Um jogo atípico por conta da velocidade da partida para um jogo feminino. Mas não foi só isso que embalou o encontro entre as estrelas Pink e o Flamengo no jogo válido pelo Campeonato Piauiense de Futebol Feminino realizado na noite de sábado no Albertão. A partida foi uma verdadeira lição de que de fato o jogo só acaba quando termina. Parece clichê, até é, mas não importa. O jogo era do Flamengo, a equipe comandada por Elivaldo Moraes abriu o placar logo aos 17 minutos com Débora, que marcou bonito no centro do gol. O São Paulo tentou dar o troco aos 26 minutos, mas a equipe perdeu dois gols de forma inacreditável. O primeiro numa oportunidade cara a cara com o gol, mas a bola passou raspando por cima da trave. O segundo com uma bola que bateu na trave. Não parecia ser o dia do São Paulo. Aos 36 o Flamengo tentou mais um, mas a bola também ficou na trave. Mas as rubro-negras, logo depois, aos 37, viram Eliane marcar um golaço de cobrança de falta. Fim do primeiro tempo, 2 a 0 para o Flamengo. Se tudo ia mal para o São Paulo no primeiro tempo, piorou no segundo. A equipe perdeu duas jogadoras que foram expulsas. Mas com nove em campo e perdendo por 2 a 0, a equipe tricolou, não se abateu. E aos 24 minutos do segundo tempo, diminuiu a diferença no placar com a Aline, que estava no banco. Em baladas, as estrelas pink só achavam o caminho do gol. Quase empataram aos 36 nessa cobrança de falta, mas a goleira rubro-negra, com muito esforço, conseguiu espalmar a bola. Faltando 10 minutos para encerrar a partida, o São Paulo conseguiu arrancar um empate milagroso, que veio com o gol de Adriana, que com apenas 17 anos, mostrou que tem a frieza de uma jogadora experiente. Ela se livrou da marcação, invadiu a área e com toda a calma do mundo, como se nada tivesse acontecido com São Paulo, ela deu um tapinha na bola que não deu para a goleira do Flamengo. Fim de jogo 2 a 2. Adriana, no final da partida, revelou o que ninguém sabia, que ela, inevitavelmente, iria fazer o gol. Primeiramente, eu agradeço a Deus e também, eu sabia que eu ia conseguir fazer um gol todo jogo, aqui eu tenho sorte de fazer os gols, e também sabia que eu ia conseguir fazer esse gol para ajudar o tio, que sempre me ajudou quando eu precisava. Leonardo, treinador do São Paulo, Star Pink, avaliou o empate milagroso de sua equipe. Esse jogo teste para cardíaco, né, nosso time lutou até o final com duas jogadoras a menos, total de parabéns, agora respeitando sempre as outras equipes, mas deixaram a gente entrar, a gente estava quase fora, agora trabalhar sério, que quem sabe a gente está na final. O grupo todo que foi guerreiro, desde a goleira até o atacante, todo mundo se empenhou ao máximo, e está aí, simpático, com sabor de vitória.